Fala rapaziada, aqui é o Lobo do Machado, jogo também decisivo, Bruno contra Rodrigo. Se o Rodrigo ganhar, tá decicado. Se o Bruno ganhar, empata comigo e a gente vai decidir lá o segundo lugar, provavelmente, da chave. Vamos ver. Let's go! Vamos, Rodrigo! Bora, Bruno! Ei, Rodrigo! 4-4. Toma, Bruno. Ei, Bruno, não me decepciona, na hora alta, Zão. Bora, Bruno! 6. É nóis. Bora, cachorro! Obrigado, Clorindo! Todo mundo sabia, só você gritando, vem lá, o Luiz, tem que explicar as regras. Acabei de empatar com a Thaís, todo mundo foi no 6. Vamos, Rodrigo! Vamos, Rodrigo! Vamos, Bruno! É só enterrada, moleque. Só dunk, dunk. Aê! 6-6. 6-4. Empatou, empatou. Empatou? Não, Rodrigo! 3. Aí é 3, hein? 6-2. 4-4. 6-4. 4-4. Oh, acho que foi... Mas ok. Empatou de novo? 6-6. Rodrigo, 4-2. Oh, na moral, joga que nem homem, vocês dois aí. Vamos, Rodrigo! Vamos, Bruno! 6-6. 6-6. E shot? Não, não. Não, não. 6-6. Não, não. Vamos lá. Vamos por ele. 6-6. 6-6. Oh, não é possível que empatou, velho. Vamos lá. Vamos ao cálculo. Empatou, jogou. 10... 10... 22... 28. O grupo perdeu, eu acho. Não acredito, mano. 10... 26. 50 aí? 50... 52... 52... 52. Opa, vamos disputar mais uma. Mais um jogo que empatou. Maior pontuação vai valer. Lembra do quê? Não vale que shot, rapaziada. Bora. Avisa aí, pra gente questionando. 6 e 4. Bruno é liberado. 4-1. Não, não, não. Não pegou. Não pegou. Bruno é liberado. E ele sai de mais uma oficina. Triste. Bruno perdeu. Bruno tá fora. Rodrigo ganhou. Rodrigo já tá cansido.